Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Desk Boom. E hoje eu vou trazer um vídeo falando a imagem que a Dom Estúdio postou. Essa imagem é sobre Esquipe de Toilete Multiverse 29 parte 1. Galera, eu estou meio gripado, mas para não deixar vocês sem vídeo, eu vou postar esse vídeo aqui. Então foi essa imagem que a Dom Estúdio postou de Esquipe de 29, tá rapaziada? Então podemos ver que nessa imagem o Titã Cameraman está olhando para o nosso protagonista. E o Titã Cameraman está com uma arma nova, uma arma que parece ser de laser. E ele está com uma espada no seu braço esquerdo. E ele fez vários upgrades, porque ele não tinha essas duas metralhadoras em cima das suas câmeras. Uma ele perdeu no episódio 24 que colocou na boca do Titã Drewman. E galera, ele não está com um braço novo segurando essa arma gigante de laser. Essa arma gigante de laser que é o braço dele, porque ele perdeu o braço dele no episódio 24. E galera, o Titã Cameraman está com uma câmera em uma de suas mãos. Eu vou dar um negócio aí para vocês verem. E parece muito que é a câmera da Cameraman. Será que a Cameraman está morta? Galera, uma coisa que eu achei muito engraçada, mano. Parece que tem um Playstation 5 ali na perna do Cameraman. Então só isso, galera. A Dom Estúdio só lançou uma imagem do Skibe de Toilete Multiverse 29 parte 1. Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que gostaram do meu análise. Tchau, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!